. 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 Hoje eu parei pra pensar Alguma coisa que não tinha plantado Perguei os meus teclados agora Para você, me acessar o meu coração Peguei os meus teclados agora Porém, me acessar o meu coração Sai, me acessar o meu coração E a vida, me acessar o meu coração Se tiver, me salva a rádio de você Vem salva a rádio de você E a vida que não tem a rádio de você E a vida que não tem a rádio de você Se tiver, me acessar o meu coração E a vida que não tem a rádio de você Vou fazer esta cara abraçando O meu coração me comprita no céu Dessa pressão Vou fazer esta cara abraçando O meu coração me comprita no céu Dessa pressão Vou fazer esta cara abraçando Eu vou fazer esta cara Amém. 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 Amém.